Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer a terceira prova do desafio Mellys. Pra quem ainda não entendeu, pra quem tá chegando agora, pra quem ainda não sabe, o Mellys é um site que devolve parte do valor das suas compras nas maiores lojas online do Brasil. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir uma ajudinha pra vocês. A cada etapa do desafio, todos os votos são zerados, então se você votou lá no primeiro desafio, você pode votar de novo agora, então clica aqui em cima no link que tá aparecendo aqui no vídeo e também no box de informações tem o link certinho pra vocês me ajudarem com o voto de vocês. O tema desse nosso terceiro desafio é alguma coisa que eu gosto bastante, que eu sempre tô fazendo aqui no canal, que é faça você mesmo ou do it yourself. E a ideia é que a gente pensasse em alguém bem especial, alguém que a gente sempre pode contar, alguém que tá sempre aqui quando a gente precisa e alguém que a gente gosta bastante. Então, como vocês já podem estar imaginando, a pessoa que eu escolhi pra presentear com alguma coisinha que eu mesma fiz foi a Gabi. Eu quis fazer alguma coisa que fosse bem especial pra Gabi, então uma coisa que eu sei que ela gosta bastante são os passarinhos. Ela tem duas calopsitas, o Cacá e a Zé, então eu fiz alguma coisa que tivesse a ver com eles dois. O primeiro item é esse quadrinho aqui do Cacá cantando e o segundo é essa alufadinha da Zé. Eu quis fazer esses dois itens porque além de ser coisa de decoração, que eu sei que ela já gosta bastante, tem a ver com passarinhos e ela gosta bastante de passarinho e principalmente de calopsitas, então eu espero bastante que ela goste e os dois são super fáceis de fazer e os materiais vocês encontram em qualquer lugar. Então, é bem fácil e vocês podem reproduzir aí com qualquer desenho que vocês quiserem e presentear as pessoas especiais com vocês também. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, mas eu também espero muito que a Gabi curta os dois itens que eu vou dar pra ela. Inclusive, eu vou entregar quando ela vier aqui em casa e aí eu filmo e mostro pra vocês qual é a reação, se ela gostar ou não. Então, por enquanto, chega de papo e vamos começar. Pra fazer a nossa almofada estampada, a gente vai precisar de uma capa de almofada que seja lisa, sem estampa nenhuma e sem nenhuma textura também. A gente também vai precisar de uma almofada e ela precisa caber dentro da capa. Você pode escolher as cores de tinta de tecido que você quiser. Um pedacinho pequeno de esponja, fita adesiva e um molde da estampa que você escolheu. Eu escolhi essa estampa de passarinha e vocês podem pegar o molde na internet. Eu preferi fazer à mão, com lápis mesmo, porque eu achei que assim ficaria mais do jeitinho que eu queria. Depois é só recortar com a ajuda de um estilete e deixar esse desenho vazado pra servir como molde. A gente precisa proteger a capa da almofada pra tinta não vazar pro outro lado e manchar. Então, é só colocar na parte de dentro algum papel mais grossinho ou até mesmo um pedaço de plástico. Agora eu vou pegar o meu molde e posicionar onde eu quero que a estampa fique. Depois é só posicionar com fita adesiva pra garantir que fique bem seguro e não borre. E chegou a parte mais divertida, que é pintar. É só molhar a esponjinha na tinta e ir dando pequenas carimbadas até depositar a tinta no tecido. Quando você for trocar de cor, pode usar a mesma esponja, porque assim as cores começam a se misturar pra formar um degradê. Música Música E a estampa principal já tá pronta. Se você quiser, você já pode parar por aí. Ou se você quiser incrementar ainda mais, você pode fazer pequenos detalhes ao redor da estampa principal. Música Como eu falou que o cito tem a bochechinha bem marcada, eu usei um pinguinho de tinta branca pra não interferir na cor da tinta de baixo. E em seguida eu passei uma tinta rosada também. Isso dá aquele efeito fofinho de blush que elas têm. Pra fazer o nosso quadro de passarinho, a gente vai precisar de uma moldura. Essa que eu escolhi é do tamanho 27 por 35, mas você pode escolher o que você achar melhor. Mais uma vez a gente vai precisar do molde, e aí vocês podem fazer ou imprimir do jeito que vocês acharem melhor. Fita adesiva, um pedacinho de esponja e vários tons de tinta acrílica. Mais uma vez o processo é bem simples e igual ao anterior. É só prender o molde na tela com a fita adesiva. E depois ir pintando e misturando as cores com a ajuda da esponjinha. Fita adesiva, um pedacinho de esponja e um pedacinho de esponja. Fita adesiva, um pedacinho de esponja e um pedacinho de esponja e um pedacinho de esponja. Faz um detalhezinho fofo da bochecha. E finaliza do jeitinho que você quiser. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente da almofada e vou desenhar pequenas notas musicais, como se a calopsita estivesse cantando, e vou fazer também alguns coraçõezinhos. E pra finalizar eu usei um pedacinho de esponja limpa pra fazer nuvenzinhas abaixo do nosso pássaro. Rex, peça na sua vida. Alô, cara, vamos gravar o vídeo. Gente, olha quem chegou aqui. Aí agora eu vou lá pegar o presente dela. E agora? Agora eu pego e como é que eu faço? Você tem que fechar um outro. Meio da meus oi. Tá, calma aí. Meio da consultinha. Não olha. Não tá olhando, cara. Que graça. Não olha, não olha, não olha. Vê o do outro lado, né? Tá do lado contrário. Ai, que bonitinho. É o Zé Luiz. Ele tá contando. Ok. Eu que desenhei, não teve molde não, tá? Pô, ficou muito bonitinho. Olha ali. Mas pra eu ficar com ciúme tentando. Que gracinha. Eu vi qualquer ideia. Eu que desenhei. Por isso que eles tão meio tortos. Não tem nada torto, meu mentinho. Então, gente, esse foi o meu vídeo especial pro terceiro desafio Melis. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que a Gabi também tenha gostado de verdade. E não esqueçam de votar em mim, por favor. Nos outros dois desafios, eu também falei sobre o site Beleza na Web, que é uma loja que sempre tem promoções legais em parceria com a Melis. Então, se vocês quiserem conferir, é só clicar no link que tá no box de informações ou então o que tá aparecendo aqui na tela. Então, por hoje é só isso tudo. Eu espero que vocês tentem fazer essa ideia. E o mais importante, eu espero que vocês tentem presentear alguém especial. Não só com presentes físicos mesmo, mas com pequenos gestos do dia a dia. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau! 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 Tchau!